Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eu dei uma boa treinada no... Beige, né? Acho que é esse o nome dele E tipo Calutei ele 3 vezes Duas delas Eu fui até o Até... Zerei o Número de vezes que dava pra treinar ele Você tem 20 rounds Vamos Vamos pro farol agora Farol Acho que não estou pronto ainda Por quê? Você está indo pro farol, Beige? É Zeke que está indo, viu? Então fique fora, Beige Certo Eu sou o mais forte Por isso sou quem vai para o farol Se tem problema com isso Você terá que lutar comigo Se você quer ir Terá que derrotar o Zig, ok? Tá ok E é isso Eu acho que estou pronto E tipo Nós vamos decidir Quem irá ao farol para consertá-lo Beige Quem irá ao farol para consertá-lo Beige ou chefe? Ouça, este é um duelo, certo? Não tente fazer nada Apenas fique lá e assiste Bem Mas provavelmente podemos ajudar a Beige em segredo Certo? Preparar 1,2,3 MUTEM! Então Eu só fico observando para... Pô Na primeira vez que eu fiz isso Eu lembro que tipo Eu treinei muito ele Eu fiz uns 5 treinamentos De até 20 Comprei uma espada pica para ele Porra, peitoral, caro pra caramba também Só que mano Não precisa de tudo isso Na verdade eu até treinei demais Eu treinei tipo O que? Total de Uns 45 turnos que eu treinei com ele E o jeito mais fácil né É você deixar ele com Com pouco HP E ficar batendo com a Nina Se você tiver com o Peckle também Eu acho que tipo Botar os dois Pra ficar batendo e tipo E sei lá O Ryo pra recarregar Mas tipo Recarregar sempre com muito pouquinho Usar a Belly Aí eles ficam dando tipo 1, 2 de dano Enquanto ele tá defendendo Ele fica com o pulão Ah E por isso que a defesa dele Tá altíssima Mas as vezes Se eu não me engano Ele pode dar crítico O famoso Luck Strike Que tipo Tão efetivo Quanto a marca de cigarros No momento O ato Com o parceiro Vamo lá É Isso não é uma batalha que tá Chamando muita atenção Mas enfim Ae Luck Strike Tira 14 Ele tá com bastante vida Quando ele tá olhando pro lado Você pode ajudar na batalha Mas sem atacar ele diretamente Ou seja Você pode dar um boost No 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 Agora é um bom momento, não pensei a precisando, mas só vou demonstrar os momentos que você pode ajudar Aí, tudo normal, se você usar e verem, o pessoal já vai ficar tipo, Ê, para, falei que era um duelo, ah, vocês estão roubando, não sei o que lá E é isso, eu ganhei, oh não, chefe, não acredito, como o velho Zig perdeu para o Bade Bade, tudo bem, olha para você, todo machucado, se você não tivesse me ajudado, não teria derrotado o Zig Se você não me convencesse a lutar com o Zig, eu acho, eu teria sido o mesmo velho Bade, um fraco fracassado Cheio, quero ajudá-lo, vamos cuidar da guilda, juntos Chefe, chefe, ouviu isso, chefe, acorde, chefe Obrigado, muito obrigado, não sei o que vai acontecer agora, mas Shades e eu vamos resolver, de alguma forma, juntos Juntos Musiquinha bem feliz Tá, já sei que vou poder ir para o farol agora, então uma coisa que vou fazer, que eu tinha totalmente esquecido Pronto, equipei todo mundo E agora vamos trocar ideia lá com o pessoal da guilda, para ver como é que está a situação, que agora, o Bade é o maioral, o bravo Oh, olá, muito obrigado por tudo Essas lesões? Bem, não estou acostumado a lutar, por isso, out Então, não irei para o farol por um tempo, eu acho Mas, se você estiver com pressa, eu não deveria fazer isso, já que não é mesmo da guilda, mas... Estava pensando Você ajudaria a consertar o farol? Aqui, pegue isso Não sei o que... Não sei se o navio irá voltar, mesmo que você concede o farol, mas... não vai machucar se tentar, certo? O silver knife e o waste cloth Porra, pior do que a minha Ah, ele não deixa... Porra, mas diminui muito o meu ataque Nossa, aqui é muito bom Na verdade, é bom contra um determinado tipo de bicho, né, mas... eu acho que não tem por aqui, ou tem? Não sei Espere um pouco Somente membros da guilda podem passar aqui, portanto... Você tem a insígnia? Ah, você é membro da guilda? Certo, mas o farol está cheio de monstros Cuidado Tudo bem, terei cuidado Muito obrigado E é isso, agora eu posso ir em direção ao farol... Lighthouse Lighthouse é muito bom Então aqui, porra, finalmente batalha com o monstro, né, foi um tempo aí parado Olha lá, a arma... Sagrada ia adiantar agora E depois as boas Algumas Um efeito Pelo menos o nerd está bem forte, então ele vai acabar levando o pessoal meio que nas costas Eu não lembro, mas será que você consegue destruir? Não consegue É, mas eu não ganhei nada não, mas talvez isso em algum momento... Ah, prejudique a passagem, tipo agora Não tem nada aqui A pior coisa desses caras... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A pior coisa desses caras, é que eles podem usar um ataque chamado raid attack, ou raid alguma coisa, que ele cancela a ação que você está fazendo, e tem chance de cancelar a ação que você está fazendo, então isso é uma merda. Ah, que dono mesmo que destruiu os barrios. Primeiro explorando o lugar, achando os itens. Ah, mas não era esse o plano. Ali tem um item. Tem um item muito bom, inclusive. Será que é para cá mesmo? Não, tipo, aqui é o caminho, mas a minha pergunta para mim mesmo foi... Será que eu... O que que eu fiz? Eita! Eu não sei se ele aceitou dano de magia, mas eu vou botar o médium para atacar esse fantasma logo, antes que ele bota geral para morrer. Eu odeio o pessoal que bota pra zoe. Eu odeio o pessoal que bota pra zoe. Eu odeio o pessoal que bota pra zoe. Que lixo! Eu tinha que ter botado a Nina para... Sei lá, usar algum golpe nele. Esse mal é um golpe estranho, né? Eita! Morreu! Pô, a XP aqui daqui é absurda, hein? Ah, lembrei isso aqui. Isso aqui tem um puzzle bem chatinho. Oh, meu Deus! Tá, deixa eu ver aqui. Ligando a válvula. 1. Espere a curva da pressão estabilizar no gráfico. 2. Quando a pressão atingir o topo no centro do gráfico, puxe a alavanca. 3. Se não houver pressão ou não estabilizar, a caldeira irá parar. Coloque outro minério e deixe novamente estabilizar a caldeira. Ah, isso aqui? Sabe quem tá falando de minério? É a coisa de Crism. Ou será que é o golpe da Nina? Ou será que eu não tenho Crism? Ah, tá parada porque eu tenho que colocar Crism aqui. É, mas não tá aparecendo o negócio, então não sei o que fazer ainda. Como é que é o que eu vou fazer ainda, é. Esses assim... Que tal da Nina? Que tal. Que tal da minha escada? Que tal da nossa escada? Que tal da minhaった, tipo. Que tal da minha escada? Que tal? Que tal da minha escada. Isso aqui? Que tal da minha escada? Eu subi de leve e aprendi Remedy, eu acho que cura qualquer tipo de doença que a pessoa tiver, todo mundo pode estar usando o Healing Hermes, o negócio mais barato, é aqui que eu tenho que ir primeiro, então acho que é isso né, que eu estou, ah talvez só posso a Flame Crism, eu só tenho uma Ice e uma outra que não é Crism, cacetada, eu vou usar o Ice Blast nesse cara Ah, coloquei agora o Minério na Caldeira Foi, a válvula está aberta É isso, tem que apertar exatamente quando estiver lá no topo o negócio Agora Opa, tem um item aqui Vim Vim, que que... Ah, deve ter possibilidade de dormir Não matou mesmo assim então Não ia adiantar nada toda essa velocidade Tá, pra cá tem alguma coisa Ah não, então eu tenho que apertar aquilo ali Vou subir aqui Pra isso aqui e ir pro outro canto Quando eu subo aqui acontece o que? Ah, isso é uma escada de fim de coisa Oh caramba Ah, eu vou... E aqui o que? O que é isso? Tem algo estranho ali na frente Bem, todo mundo já viu, tava atento ali que tem um negócio suspeito E é isso aí, eu vou recuperar o pessoal Não todo mundo recuperado, tudo 10 E eu vou finalizar o episódio por aqui E no próximo episódio eu vou estar vencendo esse bicho estranho aí Que provavelmente eu devo tampar na porrada com ele Então até o próximo episódio É nóis! Tchau